Esse jogo de história é em quadrinhos aqui, então vamos lá para uma partida desse jogo. Só vou colocar a perna aqui, beleza? Vou colocar outro braço aqui e só vamos. Só vamos, galera, só vamos. Então, vamos nesse aqui, galera, que é o quadrinho do Homem de Ferro. Estou quase terminando ela, porque eu já joguei um pouquinho. Então, vamos. Vamos, galera, espera aí. Espera aí que tem hora de mim mesmo. Vamos lá, galera. Bem simples esses jogos. Não tem esse negócio branco? Você as aperta nele que o carinho vai bater nele, beleza? A palavra vai aparecer e você clica quando passar no quadradinho vermelho, beleza? Então, vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos ganhar desse cara aqui, mano. Mano, o cara também tem meu poder. Então, vamos lá, galera. Ganhar dele aqui. Minha florzinha, galera. Sofrei. Pá. A ti. Viu, galera? Ganhei a batalha. Só que vai vir outro. Outro. Que é mais difícil, galera. Não sei o que vocês sabem, mas é mais difícil mesmo. Nossa, galera. Você viu minha força, galera? Meu Deus do céu. Vamos lá. Foi épico. Meu negócio não vou tomar muito dano. Agora eu aperto aqui. Bum, 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 bum. Vamos lá. O bagulho é louco. Tem mais da conta. Nossa, o cara tá morrendo. O cara tá morrendo pra caralho, velho. Meu Deus. E eu ganho a batalha, galera. E eu ganho a batalha. Então, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixa o like. Se inscreva. E fui.